Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse vídeo especial eu vou falar sobre o desastre de Mariana o maior desastre ambiental de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, resolvi fazer esse especial aqui sobre o desastre de Mariana porque eu mesmo aqui não estava sabendo direito o que aconteceu lá. Apesar de eu ver algumas coisas da mídia, uma matéria aqui e outra ali eu não tinha entendido direito o que tinha acontecido, essas coisas. Então eu resolvi fazer uma compilação desde o desastre até agora e trazer para vocês aqui. Como eu vou na minha mãe direta, ela assina o jornal, ela assina a Folha lá e teve matérias diárias sobre o assunto. Então eu fui pegando esses jornais, eu fui separando o que tinha a ver com Mariana para eu poder estudar e falar para vocês. Então tem bastante material de jornal aqui que eu usei para fazer esse vídeo que é bem triste, bem tenso, nós vamos falar de vidas humanas que foram perdidas, de animais que foram extintos, de um rio que morreu, essas coisas. Mas nesse vídeo você não vai me ver falando, oh não, tem que culpar esse, tem que culpar aquele, tem que matar isso, tem que matar aquele, tem que fazer... Eu não vou fazer esse tipo de vídeo com essas coisas, eu vou só trazer uma compilação do desastre, do caminho que ela percorreu, das cidades afetadas, da água, do que aconteceu com a Samarco, quem é a Samarco, as sanções que ela levou, essas coisas. Eu acho que vai ficar bem interessante e para você no final, que vai acabar ficando um pouco triste com o que eu assisti, eu peço que você clique aqui na tela que vai abrir uma nova aba com o canal da Isa, do Maximiza Games, ela acredita aqui no canal Assombrado, ela sempre investe aqui na publicidade, nesses vídeos especiais, e ela faz gameplays de jogos, ela joga lá futebol, ela é viciada no Pro Evolution Soccer, ela joga Outlast, que é um jogo de terror aí, então tem gameplays lá no canal dela, deixa aberta a aba lá, a hora que acabar esse vídeo vai lá, assiste um videozinho, se inscreve, dá uma força para ela também, porque ela dá uma força muito grande aqui para o canal Assombrado, ok? Então vamos começar do início? Ah, deixa eu te falar, eu estou derretendo de calor aqui como vocês estão vendo, eu estou com a minha toalhinha, então não se assustem se ao longo do vídeo, você vê meu cabelo de várias formas, porque eu passo a toalha aqui para secar, não tem ar condicionado aqui, então não se assuste de ver a transformação do Matheus do início até o final do vídeo, ok? Então vamos começar logo esse vídeo do desastre de Mariana! Minas Gerais! Assombrados, Minas Gerais é o quarto maior estado do Brasil e o segundo mais populoso, e ele recebeu esse nome por causa das suas diversas minas, lá você encontra diversos minérios aí, como ferro, ouro, manganês, o nióbio, o famoso nióbio, e uma variante aí, ouro, uma variante de outros minerais aí. E no século XVII até teve a famosa corrida do ouro lá em Minas, com diversas pessoas encontrando pepitas gigantescas de ouro assim, e ficando ricas e tudo mais. E atualmente Minas está se destacando pela exportação do minério de ferro, do ferro. E existe uma região lá em Minas, chamada o quadrilátero ferrífero, que é onde estão concentradas aí as minas, né, onde as mineradoras vão lá e pegam o minério de ferro, porque o ferro não é encontrado sozinho na natureza, como o ouro, que se acha uma pepita lá de ouro. O ferro, ele sempre está outro, junto de outros elementos. Então, ele está em rochas, como hematita, magnetita, pirita, itavirita, esses tipos de rochas aí. As barragens de Mariana ficam na região do quadrilátero ferrífero, onde se concentra a maior camada de minério de ferro do país. Então, a mineradora precisa tirar o ferro disso daí e pegar só o que interessa. E nesse processo, ela usa água e essa água, ela sai suja, porque ela traz ali restos, né, areia, essas coisas assim. E ela é chamada de rejeito e ela não pode ser jogada na natureza. Então, as mineradoras colocam essa água, esse rejeito, coisa que não serve mais no momento, dentro das barragens que elas próprias constroem. Durante a extração do minério de ferro, as mineradoras usam água para facilitar a separação de rocha, e minério. Essa água, misturada com resíduos de areia e ferro, recebe o nome de rejeito, e por isso não pode ser devolvida à natureza. Ela é armazenada em barragens, como as que romperam. E esses rejeitos ali, através da decantação, vai descer na parte mais sólida, né, os resíduos de ferro, areia, as outras rochas, impurezas, e a água limpa vai ficando para cima. E aí, a mineradora, ela pega e recicla essa água, ela usa essa água novamente, lá na extração do minério de ferro. É um processo extremamente comum, praticamente toda mineradora faz isso daí, é normal ter as barragens, colocar ali o rejeito, essas coisas. Num processo conhecido como decantação, areia, argila, pedras e resíduos de minério de ferro, por serem mais pesados, se alojam no fundo da barragem. A água, mais leve, fica na parte de cima. Essa água é bombeada e volta para a mineradora, onde é usada novamente no processo de extração. Ali na região do quadriláfruteiro ferrífero, você pode imaginar que tem muitas mineradoras, né, tem várias empresas lá e várias barragens com rejeitos, e infelizmente uma delas se rompeu. O rompimento da barragem do Fundão. Assombrados, no dia 5 de novembro de 2015, num complexo chamado Mina de Germano, onde tem três barragens grandes ali, a barragem de Germano, Fundão e Santarém. A barragem de Fundão, mais ou menos umas três horas da tarde, começou a apresentar um vazamento. Então, a Samarco, que é a mineradora ali, a dona do negócio, mandou uma equipe para ir lá conter esse vazamento, geralmente eles contém com o próprio barro, entendeu? Essas barragens são feitas com barro, as paredes em volta. Quem quiser saber detalhes mais técnicos de como se constrói essas barragens, como é feita a mineração do minério de ferro, essas coisas, o canal do Piruna fez um especial onde ele explica detalhadamente essa parte mais técnica, e eu não vou me aprofundar aqui, porque é meio chato esse negócio, entendeu? Então, se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. E 13 homens então foram designados lá para tentar conter esse vazamento, que é algo que acontece, só que dessa vez esse vazamento se tornou algo muito grande, e a barragem estourou, matando na hora essas 13 pessoas. Os trabalhadores que estavam em outro local ali da barragem filmaram o exato momento onde a água começa a descer, esse rejeito aí começa a descer morro abaixo. Um vídeo divulgado na internet mostra o momento exato em que a barragem se rompeu. As imagens registram o desespero dos funcionários ao perceber o que acontecia. O rio de lama desce sem controle e levanta uma forte camada de poeira. O caminhão sobe a rampa buzinando. Neste momento, os funcionários recebem a ordem para deixar o local. Assustado, um dos funcionários fala dos companheiros que acabaram de ser arrastados pela enxurrada. O caminhão, o caminhão, o caminhão, o caminhão! Matou os caras, velho! Matou todo mundo, velho! Vai pro diabo! Vira o caminhão e rátio fora Vira o caminhão e rátio fora Volta, volta, volta Tem assim, você tá vendo, você viu o cara falando Matou os caras, matou os caras Pensa se você tá lá trabalhando, de repente você vê teus companheiros Que tão um pouco abaixo Mortos, você não vai ver mortos porque a água veio e levou tudo assim É tenso o negócio, né? Foram mais de 40 bilhões de litros de água Que saíram dessa barragem e desceram morro abaixo assombrados Muita, muita, muita água Daria para encher 16 mil piscinas olímpicas O volume de água na piscina olímpica é de 2,5 milhões de litros É muita água, eu tenho uma piscina aqui em casa Ela cabe só 12 mil litros e já é água pra caramba Imagina isso Só pra você ter noção o tanto de água E logo abaixo aí dessa barragem de fundão Tinha uma barragem chamada de Santarém E essa água passou por cima dessa barragem aí A barragem do fundão, a primeira a romper Entrou em operação em 2008 Comportava 60 milhões de metros cúbicos de rejeito Na hora do acidente, estava com pouco mais de 90% do volume total A de Santarém operava com 100% da capacidade Juntas, as duas despejaram o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas cheias de lama E dois quilômetros e meio abaixo tinha um povoado da cidade de Mariana É falar do desastre de Mariana, mas o desastre aconteceu nos distritos da cidade de Mariana Cinco distritos ali que são comunidades pequenas que dependem de Mariana Que não tem prefeitura nada, o centro é Mariana Foram bem afetados E o mais afetado, aliás, que foi devastado, destruído Foi o de Beto Rodrigues Vamos falar dele agora Em Beto Rodrigues morava aproximadamente 600 pessoas E haviam mais ou menos umas 200 construções Era um lugar bem pequeno Que você provavelmente nunca ouviu falar na sua vida Mas que nesse dia foi devastado Porque aquela água, aquela lama Que desceu da barragem Foi com tudo para a cidade Cerca de 600 pessoas viviam no distrito de Beto Rodrigues Das 200 casas, apenas 22 ficaram em pé E as pessoas então começaram a sair correndo E subir para os morros, entendeu? Só que idosos, crianças, não tem a mesma agilidade Então muitos ficaram presos ali E acabaram sendo soterrados pela lama Animais Foi uma coisa muito, muito triste Os moradores saíram correndo Eles não tiveram qualquer tipo de aviso Apesar dessa marca lá que ligou avisando e tal Mas eles dizem que ninguém avisou nada Os moradores fugiram às pressas Para a parte mais alta de Beto Rodrigues A única que não foi inundada Passaram a noite ilhados Em meio a lama Sem água e comida À espera de socorro Somente na manhã seguinte Máquinas abriram uma estrada para a retirada dos sobreviventes E o local foi completamente devastado Como você pode estar observando nas imagens Existem imagens do local antes e depois Você vai ver que não sobrou nada Tudo, tudo foi devastado pela lama Foi alto, parece que chegou a 5 metros de altura a lama Porque você pode ver o telhado das casas A lama até no telhado das casas Então no mínimo chegou uns 3 metros Umas casas com o pé direito mais alto Uns 3 metros de altura Vindo de lama assim Pensou você está na sua casa De repente você olha para o lado Vem descendo aquele monte de lama É uma coisa muito triste realmente O que aconteceu Só que a lama não ia parar Ali em Beto Rodrigues Ela ia continuar E a gravidade ia continuar Mandando ela para baixo E outros locais foram afetados Esse grupo aqui Eles estão trazendo aqui Olha Um cachorro Estava atolado na lama Estava preso no atoleiro Lá no barro Estava Muito trabalho para tirar Muito longe para tirar Como é que vocês tiraram? Puxando para cima O pessoal ajudou Fazendo uma corrente Até sair aqui em cima Certamente deve estar Com muita fome Com muita sede Mais é a dor Eu creio que mais é a dor Ela está precisando mais É de veterinário Ela está sentindo dor na coluna Ela levanta assim Mas não consegue ter força Para andar não Estava no barro? Estava O caminho da lama Outros quatro distritos Ali de Mariana Foram atingidos Só que felizmente Eles foram avisados A tempo E a população conseguiu sair A chegada do rio de lama Foi registrada Por um morador Da zona rural de Camargos Um povoado Que fica a nove quilômetros De Bento Rodrigues Barragem da Samarco Acabou de estourar Está invadindo A roça aqui em Camargos A roça de Adriano Igualzinho tsunami Animais fogem Um cachorro aparece Correndo da enxurrada Que toma conta de tudo A lama avança Primeiro sobre as casas É possível ouvir O barulho da destruição Nem mesmo o caminhão Escapou Olha o caminhão Aqui embaixo O terro do caminhão De Zé Zé A casa de Sozé Então nós temos que sair Correndo aqui Um dos mais afetados É o distrito de Paracatu De Baixo Também sobrou pouca coisa ali Só tinha um morador ali Numa reportagem Que eu vi Que ele não queria Deixar a casa Foi destruída também E essa lama Então atingiu O rio Doce Que é um rio Com mais de 700 quilômetros De extensão Que começa em Minas Gerais E termina no Espírito Santo E mais de 1 milhão E 200 mil pessoas Dependem da captação Da água desse rio Para abastecer as suas cidades Terem água potável Para poder beber Tomar banho Lavar a luz Fazer A gente sem água A gente não é nada Praticamente E o rio foi Ladeira abaixo Afetando Cada dia ele chegava Na localidade E ia matando Os peixes do rio Você só via subir Naqueles montes de peixes Assim Mudando a cor d'água Porque aquela água Cheia de rejeito Barro descendo E afetando as cidades Como eu já disse Até que finalmente No dia 21 de novembro A lama lá Da rejeito A lama Da barragem do Fundão Chegou ao litoral Do Espírito Santo Numa comunidade Ali chamada Regência Que é uma comunidade Pesqueira praticamente Vive do turismo Onde as tartarugas Desovam ali E se espalhou Pelo mar Numa faixa De aproximadamente 9 quilômetros Mudou a cor do mar Assim O mar Em vez de ser Aquele azul bonito Passou a ser Aquele marrom Lamacento O saldo da tragédia É o seguinte Existem 4 corpos Que ainda não foram Identificados 8 mortos Já identificados E 11 desaparecidos Isso que eu estou falando Vai mudar ao longo do tempo Porque aqueles corpos Vão ser identificados Aqueles outros 4 lá E eles podem encontrar Outros corpos Essas coisas Porque a lama Ainda está Cobrindo tudo Principalmente em Bento Rodrigues Que foi a comunidade Mais afetada A morte do rio doce A morte do rio doce Como eu falei A lama E os rejeitos Chegaram até o rio doce E ele praticamente Matou o rio O rio doce Morreu Toda a vida Que existia Naquele rio Foi morta Existem pescadores Pessoas revoltadas Gente Filmagens Mais filmagens Na internet Daquele monte De peixe Peixe grande Caramujo Tudo Morto Boiando Assim Nas margens Do rio Assim Cena Muito triste De se ver Muito triste Mesmo Vamos ver O que aconteceu Com o rio Quando a lama Chegou Vamos conhecer Aqui o impacto Então Que a lama Causou Nesse rio A primeira coisa Foi o assoreamento A lama Ela praticamente Assentou O leito Do rio Está cimentado Assim O leito Do rio Então Tudo que existia Naquele leito De rio Foi morto A lama Cobriu Por cima Assentou Ali Já era E esse Grande volume De lama Está começando A bloquear A água Em alguns locais Só que A água Ela tem Que vazar Para algum local Então Novos locais O rio Pode mudar O seu curso Entendeu Assoreou Ali no meio Você já Viu Na escola Falar Quando o rio Fica assoreado Aqueles ilhas De terra No meio Dele É a mesma Coisa Ali Aí o rio Ele começa A desviar Seu curso Então Nós Provavelmente Vamos ter Uma alteração Dos rios Da região Também A luz A água Do rio Era cristalina Antes Limpa Não Tão cristalina Assim Mas Agora Com essa Lama E os rejeitos Ela ficou Totalmente Marrom Então Isso impede Que a luz Entre E ocorra Fotossíntese As margens Foram também Bem afetadas Porque a lama Ela é formada De material Inorgânico O que vai Impedir De matéria Orgânica Crescer Ali Porque o solo Não vai ter Comida Nada Para a planta E afetou A vegetação Porque Muita Mata Ciliar Que é Que protege O rio Da erosão Foi levada Embora Com a força Desse tsunami De lama Que passou Por ele As pessoas Que dependiam Do rio Estão revoltadas Porque não é possível Mais pescado Não é possível Mais turismo Não é possível Mais nada Aí gente Olha o que a barragem Fez com nós Acabou com o rio doce Acabou com o rio doce Olha ali Olha aí Gente Acabou com o serviço Do rio doce Vou chegar ali Vou mostrar Você vê os peixes Acabou gente Com o rio doce Olha aí Olha os peixes Gente Mas tem que falar Mesmo Matou 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 Tudo De fiote aos granhas Mataram Tudo Mataram A fauna Toda Toda E nós Estou no período De piracema Que piracema vai ter Sem que os peixes Morreram Tudo Que os pescadores Nós pescadores Porque senão Vamos arrumar Para tratar da família Gente Aí Aqueles mineradores Barragem Faz Olha o tamanho Dessa tilapa Dez anos Por causa desse tamanho Aí Barragem Matou tudo Tudo Esse é o presente Da vale do rio doce Com sua exploração De minério Nada Morreu Tudo Que fica Debaixo Da água Morreu Você está vendo Essas bolinhas Aí Isso É caramujo Não escapou Ninguém E ainda não se sabe O total dos estragos Não tem Não tem ainda Como quantificar O que aconteceu E muitos cientistas Pesquisadores Acreditam Que a recuperação Do rio Pode nunca mais Acontecer Mas a natureza Sempre dá um jeito Com certeza Esse rio Ainda Vai voltar A ter peixe Vivo Falta d'água Nas cidades Na tua cidade Teve campanha Para você Comprar Garrafão D'água Que eles Estavam Levando Lá Para as cidades Afetadas Pelo Desastre Sabe O que aconteceu É que Os municípios Grandes Como por exemplo Governador Valadares Mariana Ipatinga Minas Colatina Linhares Ali no Espírito Santo Dependem Da captação Da água Do rio Doce Do tratamento Dela Para distribuir A água potável Para a sua população Como o rio Doce Ele ficou Totalmente Destruído Com aquela lama A prefeitura Da cidade Não ia mais Pegar água Dali Para dar Para a sua população Ela não sabe O que tem na água Portanto As pessoas Precisavam de água As pessoas Precisavam de água Para beber Água Para tomar banho Água Para lavar a louça Água Para fazer tudo Então Elas não tinham Mais água potável Lá na cidade Então Por isso Que eles Estavam pedindo Para a gente Comprar água Para mandar Para eles Lá Justamente Para fazer Essas As coisas Básicas Porque eles Não tem Mais Da onde Capitar Água Só que As cidades Não podem Ficar Sem água Para sempre Elas Tem Que de Alguma Forma Conseguir Voltar A Capitar Água E Governador Valadares Depois De uma Semana Desenvolveu Uma Técnica Ali Que Conseguiu Purificar Água Do rio E Algumas Partes Da Cidade Já Estavam Com Água Novamente Essa Técnica É Bem Interessante São Bate Somente Quatro Passos Primeiro Você Capta Água Leva Para Lá Depois Você Vai Jogar Lá Um Composto Químico Feito A Partir De Uma Árvore Da Acácia Negra E Esse Produto Ele Vai Se Agarrar Na Lama Nos Dejetos Assim E Fazer Para Baixo A Decantação Sobrando Água Limpa Para Cima Então Capta Só Aquela Água Limpada Que Pode Ser Distribuído Para População Segundo A Prefeitura É Seguro Beber Água Do Rio Doce Essa É Uma Grande Discussão Tem Pesquisador Saindo Com Briga De Faca Uns Fala Que Não Outros Que Sim Vamos Conhecer Então Isso Daí A Samarco Diz Que Não Existe Periculosidade Na Água Que Não Existia Metais Pesados Nada Disso Que Você Pode Tratar Água E Voltar Usá-la Para O Presidente Da Mineradora Samarco A Lama Não É Tóxica Nós Temos Baudos Que Afirmam Que Classificam Nosso Material Como Material Inerte Só Que As Pessoas Estão Reciosas E Com Medo Porque Você Olha Aquela Água Barrenta Marrom Ali Ninguém Quer Beber Aquilo Lá E Diversos Testes Estão Sendo Feitos Para Monitorar E Descobrir O Que Tem Na Água Do Rio Doce Agora O Instituto Mineiro De Gestão Das Águas E Serviço Geológico Fazem Testes E Acompanham Para Monitorar A Qualidade Dessa Água Aliás Eles Coletam Na Extensão Toda Do Rio Doce Em Toda Bacia E Eles Avaliam O Que O Índice De Contaminação Das Águas E Dos Sedimentos Só Que Alguns Pesquisadores Dizem Coisas Vai Contaminar Tudo Os Metais Vão Ficar E Vão Ser Assimilados Pelas Plantas Por Anos Lá No Chão Lá No Solo Na Parte Funda Aquilo Vai Ser Pego Pelas Plantas Os Peixes Comer As Plantas E Vai Comer O Peixe Com Metal São Esses Metais Pesados Que Podem Vire Afetar Nós Não Agora Você Vai Estar Bebendo Metal Pesado Só Você Não Vai Sofrer Doenças Agora Você Vai Sofrer Daqui 10 15 20 Anos Que Esse Metal Vai Se Acumulando No Seu Corpo E Vai Causando As Mais Diversas Doenças Mas O Consumo Disso O que Pode Causar Alguém Que Toma Essa Água Por Exemplo O Metal Pesado É Terrível No Seguinte Sentido Não Vai Te Fazer Mal Agora E Cair Duro Não Existe Isso Vai Ser Filtrado No Seu Rim No Seu Fígado Vai Parar E Ele Com Passar Dos Anos Vai Apodrecendo E Você Perde 10 15 20 Anos De Vida E Vai Matando A pessoa Aos Poucos E Essa Marca Apresentou Um Laudo Encomendado Por Uma Empresa De Avaliação Ambiental Onde Ela Mostra Que A Água Lá Que Estava Nas Barragens Não Contém Metais E Pode Ser Utilizada Pela População Mais Um Que Diz Que A Então Vocês Estão Percebendo Os Institutos Estão Fazendo Os Devidos Testes Estão Falando Que Não Existe Material Pesado Mas Alguns Pesquisadores Dizem Que Esses Testes Estão Sendo Feitos De Maneira Errada Eu Ficaria Com o pé Atrás Mas Eu Não Sou Nada Eu Só Estou Falando Aqui Você Tem Que Confiar Em Quem Estudou O Negócio Tá Então Você Toma Tua Decisão Aí Você Vai Querer Tomar Aquela Água De Novo Ou Não Vamos Saber Então Com Esse Desastre Que Aconteceu Com Cidades Sendo Destruídas Com As Cidades Inteiras Sofrendo Com Falta D'água Com Mortos Com Um Rio Morto Praticamente O Que Samarco Fez As Pessoas Abrigadas Ali Do Distrito De Bento Rodrigues Inicialmente Elas Foram Levadas Para Cidade Mariana E Que Estão Sendo Custeadas Pela Samarco As Diárias A gente Vem aqui Essa Calçada Cheia De Gente Porque A Samarco Está Relocando As Pessoas Que Ficaram Desabrigadas Em Hotéis Aqui De Mariana Além Dissas Essas Famílias Estão Recebendo Um Salário Mínimo E Um Adicional De 20% Por Cada Dependente Como Uma Ajuda De Custa Temporária Também Recebem Uma Cesta Básica Então Você Perdeu Tudo Você Perdeu Tua Casa Agora Você Está No Hotel E Está Ganhando Um Salário Mínimo E Uma Cesta Básica Da Samarco Mas Matheus Quem É Samarco A gente Pode Cobrar Mais Coisas Dela Vamos Saber Então Quem É Samarco A Samarco Minerador SA É Uma Empresa Que Foi Fundada Em 1977 E Ela É Controlada 50% Paga Que Nem Petrobras Hoje Todas As Empresas Tem Que Ser Privatizadas Mas Isso Não Vem ao Caso E A Outra Metagem É De Uma Australiana Anglo Australiana Chamada BHP Billiton A Samarco É Uma Empresa Que Atua Na Comunidade Há Vários Anos Ela É Responsável Pela Barragem Ela Tem Dois Grandes Sócios Que Onde Aconteceu Desastre Ela Que Adora A Região Ale Minha Germana Ela Que Faz Ali A Exploração Do Minério De Ferro Ela É A Décima Maior Exportadora Do Brasil Dados De 2015 Vem Assombrados E Tem Clientes Em Mais De 20 Países Ela Mesma Minera Ali No Espírito Santo Minério De Ferro Essas Coisas Depois Manda Para Uma Outra Fábrica Atua Lá No Espírito Santo Que Transforma Esse Ferro Em Pelota Que Depois Vai Para Porto Carrega Navio E Já É Exportado Quase Tudo Que Ela Faz Ela Exporta Mas Matheus Mineradora Dá Dinheiro Meu Amigo De 2010 A 2014 Ela Lucrou Só 13.3 Bilhões De Reais Então Ela Lucrou Anualmente 2.8 Bilhões Quase 3 Bilhões De Reais Lucrou A Construtora Samarco No ano passado De acordo Com Seu Próprio Site Não É Pouco Dinheiro Né Nós Estamos Falando Que Uma Empresa Grande A Décima Maior Exportadora Do Brasil Com Lucro De 3 Bilhões De Reais Então Você Não Está Falando Qualquer Um Não É Nego Graúdo E Quando Você Tem Muito Dinheiro Você Precisa Comprar Os Políticos É O Que A Vale Que A Dona Dessa Marca Ali A Vale SA Fez No Brasil Ela Doou 80 Milhões De Reais Nas Últimas Eleições Para 3 Presidentes 18 Governadores 19 Senadores 261 Deputados Federais E 599 Deputados Estaduais O Grupo Vale Um Dos Donos Da Samarco Doou Nas Últimas Eleições 80 Milhões De Reais Para 3 Candidatos A Presidente 18 A Governador 19 A Senador 261 A Deputado Federal E 599 A Deputado Estadual A Maior Parte Deste Bolo De Dinheiro Foi Para O PMDB E Sabe O que É Muito Curioso Justo O PMDB É O Partido Que Cuida Do Ministério De Minas E Energia E Também Tem A maioria Dos Integrantes Do Departamento Nacional De Produção Mineral O DNPM Órgão Responsável Por Autorizar E Fiscalizar As Atividades Mineradoras Elgitou Dinheiro Na Campanha De Todas Essas Pessoas Para Eles Poderem Se Eleger Porque Depois Ela Pode Cobrar O Favor Entendeu Esse Pessoal Aqui Fica Com o Rabo Preso Com Ela E Aí Depois Qualquer Coisa Aconteça A Vale Vai Lembrar Nós Te Ajudamos A Eleger Então Você Tem Que Dar Uma Aliviada De Barra Para A Gente E É Campanha Vamos Ver Se Isso Da Acaba Porque Enquanto Tiver Empresa Elegendo Político É Lógico Que Ela Vai Cobrar Daquele Político Algum Favor Depois Né O Que Causou O Rompimento Da Barragem Nós Não Vamos Ter Uma Resposta Satisfatória Em Menos De Seis Meses Mas Algumas Hipóteses Já Foram Levantadas A Primeira Hipótese É De Terremoto Mas Mateus No Brasil Não Tem Terremoto Minha Professora De Escola Falou Não É Comum Ter Terremoto Daquele Que Você Sente No Sono Que Você Treme Assim De Cair Prédio Essas Coisas Isso Não Tem Mas A Todo Momento Estão Correndo Pequenos Tremores De Terra Pelo Brasil Que Não São Sentidos Na Superfície No Dia 5 Novembro O Centro De Sismologia Da USP Lá Mais Ou Menos As 2 14 Da Tarde Detectou Um Tremor De Terra No Município De Catas Altas Que É Apenas 33 Km De Mariana Um Minuto Depois Ela Registrou Mais Um Tremor De Terra Na Cidade Ouro Preto Também Bem Próximo Mariana Ali No Quadrilátero Ferrífero Aí As 15 Hora Começa A A Ruptura Na Barragem Ali Do Fundão E Após O Rampimento Da Barragem Mais Dois Tremores De Terras Foram Registrados Então Será Que Foi Tremor De Terra Que Foi Abaixo De Magnitude 3 Todos Que É O Que Não Deixa Sentir Aqui No Sol Foi O Responsável Pela Pela Rupitura Da Barragemagem Do Fundão Será Que Esses Serviços Não Pegaram Foi O Dinamite Que Eles Estavam Usando Ali Ou O Próprio A Água Que Saiu Não Sei As Teorias De Conspiração Também Estão Comendo Soltas Na Internet Não Vou Me Aprofundar Aqui Pouco Antes Do O Acidente 11 Tremores De Terra Foram Registrados Na Região Três Deles Muito Perto Das Barragens A Intensidade Variou De 1,7 A 2,7 De Magnitude Segundo A Samarco Depois Dos Abalos Houve Uma Vistoria Visual Nas Barragens E Nenhum Dano As Represas Foi Constatado Vamos Para A Próxima Hipótese A Hipótese Do Alteamento Sobrados A Barragem Lá Do Fundão Foi Construída Com Um Formato Então Conforme Foram Despejados Aqueles Rejeitos Aquela Parte Mais Pesada Foi Ficando No Fundo Lembra Que Eu Falei Que A Decantação A Areia Os Ferro Essas Coisas Vai Para Fundo E A Água Limpa Sobe Fica Em cima Eles Pegam Água De Novo Só Que Quanto Mais Rejeito Vai Tendo No Fundo Vai Subindo O Fundo Da Barragem Vai Deixando Cada Vez Mais Rasa Então As Empresas Precisam Elevá Lás Que É Um Processo Chamado Alteamento Pode Ser Feito De Algumas Formas Que Eu Não Vou Mas A Hipótese Mais Provável Para Alguns Pesquisadores É Liquefação Que Foi Quando A Areia Ali Do Fundo Da Barragem Ela Começa A Se Comportar De Uma Forma Diferente Ela Começa A Reter Os Líquidos Assim Até Que Ela Não Consegue Mais Aguentar A Pressão E Ela Colapsa Então Provavelmente Nós Vamos Ouvir Falar Bastante Que Foi A Hipótese Da Liquefação Viu Assombrado O Que Acontece É Que As Pessoas Estão Bem Bravas Nos Vídeos Que Eu Vejo Aí Nos Comentários Que A Falta De Fiscalização Dessas Barragens Que Quem Fiscaliza É A Samarco E Como É Que Pode A Samarco Fiscalizar E Tal A Samarco Tem Mais De 200 Barragens Ali Minas Gerais E Ela Mesma Que Faz A Fiscalização Que A Responsável Por Ver Se Está Tudo Ok Com Essas Barragens Não É Do Interesse Da Samarco Deixar Essas Barragens Romperem Uma Que Rompeu Ou Que Deu Para Samarco Então Ela Com Certeza Aconteceu Uma Coisa Esquisita Aí Eu Não Sei Não Vou Defender Samarco Não Vou Defender Ninguém Eu Sei Que Já Já Nós Vamos Saber O Que Causou Barragens Podem Se Romper Assombrados A Barragem Se Rompeu Foi A Do Fundão Inicialmente Pensou Que Tinha Se Do Fundão E De Santarém Logo Abaixo Só Que Verificou Que A De Santarém Só Transbordou Porque Ela Recebeu Todo Volume De Água Do Fundão Então Transbordou Na Hora Que A Água Passou Ela Voltou Ao Normal E Existe Uma Barragem Bem Maior Lá Em Cima Chamada Barragem De Germano E A Samarca Ela Falava Não Corre Risco Essas Barragens De Se Romperem Ficou Batendo Nessa Tec Durante Uns Dias Até Que Ela Foi Obrigada A Reconhecer Que As Outras Duas Barragens Também Correm O Risco De Colapsar Se Essas Duas Barragens Colapsar Vai Ser B.O. Grande O Bem Grande Tá Então Corre Sim Risco Das Outras Barragens Se Romper Mas A Samarca Já Está Trabalhando Segundo Ela Para Que Isso Não Aconteça Sabe Quantas Barragens Existem Em Minas Gerais No Total 735 E 42 Delas Correm O Risco De Se Romper Sabe Quantos Fiscais Existem No Estado Para Fiscalizar O Quarto Maior Estado Do Brasil E 735 Barragens Quatro Fiscais Existem Então É Humanamente Impossível Esses Caras Conseguir Fiscalizar Tudo Ao Mesmo Tempo Título De curiosidade Aqui Tá Do Jornal Da Folha Falando Mais Duas Barragens Tem Risco De Se Romper Essa Folha Aqui É Do Dia 18 De Novembro Foi No Dia 5 Desastre No Dia 18 Que Foi Publicado Que As Barragens Poderiam Se Romper A Samarco Tinha Licença Para Operar Essas Barragens Assombrados Essa É Mais Uma Pergunta Que As Pessoas Começaram A Fazer E A Samarco Informou Que Ela Tinha Sim Que As Barragens Dela Foram Fiscalizadas Em Julho Desse Ano Em Julho De 2015 E Que Foi A Prova Que Ela Conseguiu A Licença Para Operar Essas Barragens Que Elas Estavam Em Totais Condições Do Fundão Ela Foi Em 2013 Sem O Aval Do Ministério Público Aqui Tem A Manchete Falando Olha Licença Foi Sem O Aval Da Promotoria Que Eles Encontraram Durante A Vistoria Alguns Problemas Ali Então Eles Não Quiseram Correr O Risco De A Provar Ali A Operação De Uma Barragemagem Que Pudesse Depois Se Romper Esse Estudo Que Apontou O Problema Foi Feito Pelo Instituto Pristino E Mostrava Que As Duas Areas Da Barragem Estava Se Sobrepondo Que Poderia Potencializar Processos E Causar Um Colapso Da Estrutura E Essa Análise Ela Recomendou Que A Samarco Apresentasse Um Plano De Contigência Em Caso De Riscos Ou Acidentes E Com Base Nesses Dados Desse Relatório A Promotoria Se Absteve De Revalidar A Licença Da Samarco Para Continuar Operando Essas Barragens Dois Anos Atrás Quando A Mineradora Pediu A Renovação Da Licença Da Barragem Um Laudo Técnico Encomendado Pelo Ministério Público De Minas Gerais Apontou Problemas Na Represa O Documento Faz Várias Recomendações A Samarco Entre Elas A Apresentação De Um Plano De Contingência Em Ruptura Na Época Foi Constatado Que Áreas Próximas A Barragem Poderiam Sofrer Desestabilização E Processos Erosivos Mas Como Que Ela Foi Revalidada Ela Foi Aprovada Pelo Copan Que É Conselho Estadual De Política Ambiental Formada Por Governo E Sociedade Civil Só Que Agora O Ministério Público Quer Não Quer Se Abster Mais Ele Quer Caçar A Licença Da Samarco Para Poder Usar As Barragens Ali E Ele Fazendo Isso Vai Causar Fechamento Praticamente Vai Fechar Samarco E Isso É Bom O Que Acontece Se Samarco Fechar Meu Amigo Não É Bom Para Ninguém Samarco Fechar Porque A Maioria Das Cidades Do Quadrilátero Ferrífero Por Exemplo Vivem Da Mineração Seus Moradores Grande Maioria Trabalham Ali Nas Empresas E As Prefeituras Recebem Milhões De Reais Das Mineradoras Através De Um Imposto Que Chama Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Minerais Cuja Líquido É 2% Do Valor Líquido Vendido Do Minério Só Prefeitura De Mariana Recebeu Ano Passado Quase 40 Milhões De Reais Desse Imposto Essa Compensação Pela Extração Do Miner De Ferro Do Município Dela É Bastante Dinheiro Ela Fica Com 65% Desse Valor O Restante É Dividido Entre Minas Gerais E Vai Para União Presidente Da República Para Gastar Do jeito Que Elas Quiserem Então É Muito Dinheiro Que E Isso Fez O Prefeito De Mariana Que É A Principal Localidade Que Foi Afetada Seus Distritos Já Falava Que Eles Não Querem Que A Samarco Fecha Que Apesar De Ter Acontecido Esse Desastre O Desastre Vai Ser Maior Se Uma Empresa Como Samarco Fechar Porque Serão Milhares De Pessoas Que Estarão Desempregadas E A Economia Da Cidade Mariana Vai definhar Assim Encontrar Os Desaparecidos E Dar Todo Suporte A Quem Perdeu Tudo Mas Eu Também Estou Num Município Que Defende 80% Da Mineração Vocês São Um pouco Reféns Da Mineração Eu Te Digo Que Nós Somos Totalmente Reféns Da Mineração É Quando Eu te Falo Que 80% Devende Mineração Se Eu te Falar Hoje Que Eu Vou Bater Firme Que Eu Não Vou Aceitar Mineração No Município Eu Estou Falando Que Eu Não Vou Poder Meus Programas Que Eu Vou Poder Pagar Em Dia E Que O Para Se Um Está Rui O Outro Tá Bão O Que O Prefeito De Mariana Espera É Que A Samarco Leve Uma Grande Multa E Outra Se A Samarco Fechar Como Ela Vai Depois Conseguir Honrar Os Compromissos Que Ela Vai Receber Uma Enxurrada Processo Para Pagar As Pessoas É Não Acho Que Fechar Não É A Melhor Hipótese Entendeu Infelizmente Eu Samarco Quais Foram As Sanções As Multas Essas Coisas Então O Que Foi Feito Contra Samarco Até O Momento O Ibama Já Multou A Empresa Em 250 Milhões De Reais A Samarco Levou Cinco Multas De 50 Milhões De Reais Essa Multa Foi Por Dano Ambiental Né Ibama Cuida Do Ambiente Então Foi Por Dano Ambiental Dano A Patrimônio Público Comprometimento De Uma Bacia Hidrográfica E Por Fazer As Pessoas Ficarem Sem Energia Elétrica Então Em Termos De Multas A Multa Preliminar Que Nós Estamos Dando Monta 250 Milhões De Reais Só Que Provavelmente A Samarco Nunca Paga Esses 250 Milhões De Reais Olha Aqui Somente 8,7% Das Multas Aplicadas Pelo Ibama São Pagas O Ibrama Já Aplicou Aqui Quer Ver 4,9 Bilhões De Reais Em Multas Ao Longo Do Tempo Mas Só 8,7% Ou Seja 424 Milhões Foram Pagos O que As Empresas Fazem Elas Ignoram A Multa Ou Elas Entram Na Justiça E A Justiça Do Brasil É Muito Muito Devagar Até Se Julgado Caso A Multa Caduca Olha Que Filha Da Mã Esse Povo Vou Te Falar Mas Não Foi Só Isso Ela Já Assinou Um Termo De Compromisso Com o Ministério Público De 1 Bilhão De Reais Ela Vai Fazer Um Depósito Num Fundo Usado Para Quando Fizer Medidas Emergenciais E Para Reparar Os Danos Causados Ela Tem Que Depositar 500 Milhões Ela Depositou Acho Que Esses Dias Para Trás E Vai Depositar Os Federal E Ministério Público Do Trabalho Explicaram Os Principais Pontos Do Termo De Compromisso Assinado Pela Samarco Neste Domingo Reconstrução Dos Distritos Mariana 300 Milhões A Justiça Do Municídio Mariana Decretou Que Deveriam Ser Bloqueados Das Contas Da Samarco Mais De 300 Milhões De Reais Que Seriam Utilizados Para Reconstrução Dos Municípios Afetados Como Distrito De Bento Rodrigues Paracatu De Baixo Esses Distritos Ali Só Que Samarco Ela Fez Uma Maracutaia Porque Ela Tirou Todo Dinheiro Da Conta Corrente Dela E Deixou Só 8 Milhões De Reais Ali Então Meu Amigo Vai Ser Feia A Briga Viu Só Que A Coisa A Pior Coisa Que Aconteceu Com A Samarco Não Foi Essa Multa Esse Termo De Ajuste Essas Coisas Foi A Perda De Valor De Mercado Desde O Acidente As Empresas Da Companhia Os Papéis Caíram Causando Prejuízo De 14.5 Bilhões De Reais Isso É Mais Do Que Todo O Lucro Obtido Pela Samarco Do Ano De 2010 Até Ano 2014 Que Foi De 13.3 Bilhões Então Esse Sim Foi Um Tombo Que A Vale Sentiu Bastante Foi Perder 14.5 Bilhões De Reais Em Valores De Mercado O Presidente Também Dessa Marca Ali Quase Foi Preso Liu Chama Ricardo Vescoz De Aragão E Um Juiz Da Primeira Vara De Fazenda Estadual De Minas Gerais Disse Que Se Até O Dia 27 Ele Não Tivesse Tomado Medidas Para Conter Os Estragos Era Para Ser Preso E Se Aplicado Uma Multa De 300 Mil Reais Só Que Ele Conseguiu Um Abre As Corpus Para Impedir Que Ele Fosse Preso Quase O Presidente Vai Preso Da Samarco E Foi Criado Uma Comissão Extraordinária Para Fiscalizar Verificar O Que Aconteceu As Sanções O Que Deve Fazer São 22 Deputados Estaduais De Minas Gerais Só Que 19 Desses Deputados Receberam Dinheiro Da Samarco Nas Suas Campanhas Políticas Então O Cheiro De Que Acabe Em Pizza É Muito Grande Essa Comissão Extraordinária Então Samarco Levou Multa De 250 Milhões Do Ibama Teve 300 Milhões Da Sua Conta Congelados Para Reconstrução Dos Dícios De Mariana Firmou Um Trato Com Ministério Público De 1 Bilhão De Reais Perdeu O Valor De Mercado A Vale Sua Controladora De 14 5 Bilhões De Reais E Ainda Vai Receber Uma Enxurrada De Processos De Moradores Que Perderam Tudo De Comunidades De Todo Mundo Que Foi Afetada É Um Negócio Que Eu Não Queria Estar Na Pele Da Samarco Não Agora Viu Então Ela Foi Bastante Prejudicada Já Bastante Afetada Mas Nada Isenta O Mal Que Ela Fez Tá Assombra Não Estou Livrando A Cara Dela Estou Falando Que Ela Sofreu Bastantes Sanções E Vai Continuar Sofrendo Eles Podem Ser Criminalizados Pelo Que Aconteceu Sem Dúvida Há Possibilidade De Responsabilidade Criminal Não Só Da Empresa Como Das Pessoas Físicas Envolvidas Uma Represa Com 55 Milhões De Métricos Cúbicos De Rejeito E Não Tem Um Sistema De Alerta A População Próxima Isso Já Significa Uma Omissão Para A Empresa Agora A Resposta Que O Governo Brasileiro A Samarco Ou seja Quem for Deu A Tragédia Foi A Correta Segundo A ONU Não E Ela Deu Um Belo Puxão De Orelha No Governo Brasileiro E Navalny Que É Controladora Da Samarco Dizendo Que O Que Estão Fazendo É Praticamente Zero Perto Dos Estragos Que Fez Com A Morte Do Rio Com A População Que Foi Afetada Com As Cidades Que Estão Sem Água Que É Uma Vergonha Que Está Sendo Feito Aqui No Brasil Critica A Insistência Da Samarco Em Dizer Que A Lama Lá Os Rejeitos Não São Tóxicos O Negócio É Feio Até A Presidência Da Acidente Que Aconteceu Mas Aí Alguns Dias Depois A Vale Deve Ter Ficado Com Vergonha De Tomar Um Pito Da ONU E Convocou Uma Entrevista Coletiva Onde Ela Diz Que Está Tomando Algumas Novas Medidas Como Criação De Um Fundo Voluntário Para As Vítimas De Mariana Será Um Fundo Ambiental Que Eles Esperam Receber Dinheiro De Recuperação Do Rio Doce O Rio Doce Está No Nosso Nome Na Verdade Não Está Mais Antes De Chamar Vale Rio Doce Hoje É Só Vale SA Disseram Também Que Vão Rever Os Planos De Emergência Para Mais De 200 Barragens Que Elas Tem Ali Minas Gerais Que Vão Instalar Sistemas Alertando Cidades Que Possam Eventualmente Estar No Caminho De Um Desastre Alertas Sonoros Essas Coisas Agora Sim Estão Começando Então A Entender O Que Aconteceu E Para Evitar Que Isso Aconteça No Futuro Novamente Outros Casos De Rompimentos De Barragens No Brasil Sombrados Esse Não Foi O Primeiro Caso De Rompimento De Uma Barragem No Brasil Viu Já Aconteceram Vários Outros Acidentes Onde As Barragens Estouram E A Água Desce De Itabirito Minas Gerais Onde Três Trabalhadores Morreram A 67 Km Dali Em Itabirito Também Região Central Do Estado Duas Rupturas De Barreiras Uma Em 1986 E Outra Em 2014 Deixaram Ao Todo Dez Mortos E Um Rastro De Muita Destruição Em 2009 Uma Barragem Lá Em Cocal No Piauí Eu Já Fui Nessa Cidade Sabia Já Fui Cocal No Piauí Se Rompeu Matando Oito Pessoas E Liberando 50 Milhões De Litros De Rejeitos Na Época As Pessoas Que Investigaram Disseram Que Fazer Cinco Anos Que Essa Barragem Não Tinha Manutenção Olha Só E Para Finalizar Vou Contar Só Mais Um Caso De Desastre Tem Outros Foi 2004 Lá Na Paraíba Quando A Barragem De Camará Ela Se Rompeu Matando Três Pessoas E Deixando 1.600 Pessoas Desabrigadas No Município De Alagoa Grande E Mulungu Eu Me Arrisco Até A Dizer Uma Coisa Triste Mas Esse Desastre De Mariana Não Vai Ser O Último Desastre De Barragem Que Se Rompe No Brasil Tá Provavelmente Vão Ocorrer Outros Conclusão Assombrados O Que Aconteceu Nunca Deveria Ter Acontecido Deveria Ter Fiscalizado Melhor O Negócio Lá A Barragem Não Pode Se Romper Porque Ela Causou Danos Econômicos Sociais Ambientais Danos De Tudo Quanto É Financeiro Que Você Imaginar Ela Matou Um Rio Doce Matou Um Outro Rio Lá Gualacho Do Norte Se Mais Pessoas Na Cidade Bento Rodrigues Causou A Falência De Diversas Pessoas Porque Pessoas Que Viviam Da Pesca Pessoas Que Viviam Do Turismo Restaurantes A Beira Mar Estão Agora Perdidos Porque Quem Vai Querer Jantar Almoçar De Frente Para Um Rio Podre Morto Cheio De Bicho Boiano Do Lado Assim Fede Também Sem Saber Se Aquela Água É Boa Ruim A Samarco Ela Está Sendo Penalizada Financeiramente Vai Ser Penalizada Judicialmente Ela Vai Sofrer Graves Sanções Aí O Que Fez A Sua Controladora A Vale Ela Levara Em Consideração Que Está Revisando Os Planos Dela De Segurança Para Suas Duzentas Outras Barragens Para Que Isso Não Volte Acontecer Porque O Tombo Dela Foi Grande Já Perdeu Quase Quinze Bilhões Do Que O Lucro Que A Samarco Teve De 2010 Até O Ano De 2014 Fechar Samarco Resolve Muita Gente Está Revoltada Fica Nervoso Principalmente Os Que Estão Lá Eu Estou Aqui Confortavelmente Passando Calor Sentado No Meu Escritório Mas Para Pessoa Que Mora Depende Do Rio Doce Estão Revoltados Querem Acabar Com Tudo Fechar Empresa E Tal Mas Não Fechar Samarco Aí O Desastre Vai Ser Bem Grande Mesmo Ali Para As Cidades No Caso Tá Eu Deixo Aqui Só O Meu Lamento A Minha Tristeza Como De Todos Os Brasileiros Para O Que Aconteceu E Torço Para Que Nunca Mais Aconteça Isso Daí No Brasil E No Mundo Inteiro É Sempre Muito Triste Quando Acontece Um Desastres Ambientais Dessa Magnitude Esse São Armando Que Se Penda Eu Não Eu Tô 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 Piscando Eu Pelo É Foda Eu Tava Segurando Pra Me Chorar Eu Não Não Eu Não 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 Consigo Não Não Assombrados, então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, gostou deixa aquele joinha, compartilha com seus amigos e as desligar espera um pouquinho aí, porque eu tenho uma novidade aqui para vocês. Assombrados, olha o que eu tenho aqui! Sim, marca páginas exclusivos do canal Assombrado! Todos esses livros que estão atrás de mim, Assombrados, estão à venda na lojasubnatural.com.br, e quem comprar lá vai ganhar de brand esse exclusivo marca página, aqui Assombrado, eu e a Ana, aqui atrás nossas redes sociais, nosso logozinho, além de ganhar o cartão de visita, olha o cartão de visita bonito, aqui nós dois, aqui atrás nossas redes sociais, o YouTube, essas coisas, então quem comprou aqui na loja sobrenatural vai ganhar de brinde nosso cartão de visita e nosso marcador de página, faz uma visita lá para a loja, e não esquece de fazer uma visita no canal da ISO, maximiza games, para vê-la jogando lá, por exemplo, Outlast e tomando vários sustos! Assombrados, espero que tenham gostado, até mais! Assombrados! Assombrados! As relatos nada é a notícia do papel! Assombrados! .com.br Você não se inscreveu! Assombrados! 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 Assombrados!